O Memorial do Cerrado da PUC Goiás está se preparando para comemorar o Dia do Folclore. O evento gratuito será realizado amanhã e se inicia a partir das 8 horas e vai até as 16 no Campus 2 da PUC Goiás. Nessa 20ª edição do Dia do Folclore, a gente faz questão de trazer atratividades referentes ao folclore goiano. Então nós temos alguns tipos de oficinas específicas, como a oficina de rapadura, a oficina da farinha, fazenda do beiju, temos a oficina da cachaça, tudo ao estilo das fazendas do final do século XVIII e início do século XIX. Então é um atrativo maravilhoso para você saber como era tão difícil fazer as coisas naquela época. Além dessas oficinas mais práticas, nós temos oficinas onde a gente vai contar histórias sobre o folclore goiano. Desde maio, monitores e professores estão empenhados na decoração. Essa preparação vem acontecendo desde o semestre passado. Nós começamos lá em maio, junho, a fazer os elementos decorativos que nós vamos colocar no espaço e pensar as oficinas que vão ser realizadas. A gente conta aqui com a equipe de professores, contamos com a equipe administrativa e com os monitores que também fazem parte da equipe, são monitores bolsistas e estão aqui todos os dias e contribuíram bastante com esse trabalho. Os preparativos estão a todo vapor. 400 sequilhos estão sendo preparados com muito carinho e serão assados nesse forno a lenha chamado cupinzeiro durante a programação. Nós teremos aí uma dança de catira com o pessoal lá de Aparecida, teremos uma congada e teremos a folia de reis que fica lá movimentando, andando o terno da folia de reis, andando durante o dia junto com a festa. O Museu de História Natural e as trilhas também serão abertos à visitação. A expectativa é receber um grande público. E o diretor do Instituto do Trópico Subúmido deixa o convite. Então fica aqui o convite, viu? O convite para todos. Amanhã ninguém paga nada. Tudo 0800, como a turma jovem gosta de falar. Então que vocês sejam bem convidados. Já temos várias escolas, mais de 20 escolas agendadas, mas a comunidade externa e interna da PUC Goiás está convidada. Venham para cá, venham se divertir, venham conhecer um pouco da nossa história, que é muito importante. Tchau. 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 Tchau.